Olá investidores de um aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma coleção aqui de NFTs que é gerada automaticamente todos os dias ela se chama Chico em Roco e você pode resgatar NFTs todos os dias ó que pode ver aqui ó que tem essa aqui que eu posso resgatar agora mas eu vou resgatar junto com vocês mas Johnny essa plataforma já é conhecida por todos os youtubers calma gafanhoto eles atualizaram e tem uma nova mecânica de que de tokens de moedas e também vai ter o lançamento aí da conexão com a opencia Olha só que legal né então você vai poder conectar a sua carteira aqui da meta mas que ele vai poder resgatar as suas NFTs diretamente para sua carteira da uma pense para você vender lá através da rede Polygon que tem aquela taxinha baixa que todos nós gostamos e você vai poder lucrar afinal exatamente aqui no na meta nos meta dados aqui dessa NFT mostra a quantidade quando foram geradas quanto foram queimadas porque vai ter queima também dessas NFTs e o cara vou falar tudo aqui para você está o processo de criar conta é muito simples então não tem muita dúvida sobre isso mas o importante é que você vai poder ganhar NFTs de graça todo dia e em breve você vai poder mandar para o pense e lucrar muito então fica comigo porque tem muita coisa interessante nesse vídeo mas como ainda não começou o vídeo não vou falar aqui para vocês que tá rolando o sorteio aqui o sorteio de segunda-feira que é dessa coleção de NFTs gerada por inteligência artificial então tá rolando aí o sorteio começou na segunda-feira no vídeo de ontem e vai se estender até o sábado e o link do vídeo para você participar para receber essa NFTs aqui tá na descrição no vídeo e no card desse vídeo então você vai lá vai deixar o seu like vai se inscrever se você não for inscrito e vai comentar alguma coisa do fundo do seu coração e a sua carteira da meta mágica mas você também pode curtir esse vídeo aqui e me apoiar também tá e se você quiser me ajudar financeiramente visitar os links na descrição aí tem um link da loop aí para você comprar minerar criptomoedas via pique sem taxa nenhuma através do meu link e também tem o link aí do rolecoin aí para você minerar criptomoedas também sem investir nada no jogo aí também tá então vamos direto para o vídeo bom esse aqui é o Chico em Rocco Chico tem esse nome engraçado né não sei se são mexicanos enfim foi uma iniciativa aí que já tá acontecendo há um tempo que começou como um site que era para uma exposição de NFTs aí que teve em Dubai alguma coisa assim eu já conheço a plataforma de tempo já só que eu não tinha entrado nela e ele passou com a dai NFTs todo dia de maneira diária aqui né NFTs de graça então você pega esse mente aqui essa NFTs aqui e ela vai gerar aqui uma NFTs comum para você ou pode ser raro também então tem toda uma qualificação e aqui foi os presentes que já foram dados durante esse dia a gente pode ver ó dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 ó cada NFTs tem uma característica diferente mas tem esse mesmo modelo aqui como se fosse um boneco né por isso que ele chamou de virtual toy um brinquedo é virtual né e cada um deles tem uma característica por exemplo essa da minha ansia aqui que tá bem legal médio rouco também aqui com essas características aqui e além disso tem um roco vai luz enfim aí todo dia e você entra aqui nessa plataforma e você vai ter uma uma NFTs para você pegar aqui de graça só que eles viram que tava muita gente vindo para cá e conseguiram ampliar o projeto ainda mais e botaram uma fase 2 para o projeto e eu vou falar para você tudo que tá acontecendo nessa fase 2 você vai entrar na sua conta você vai entrar aqui no roco né através do meu link na descrição você vai clicar lá e vai criar sua conta que você pode conectar diretamente do Google e vai confirmar sua conta não tem muita dificuldade oportunidade para isso você botar seu username essas coisas é bem normal só que agora estão comprou com umas coisas aqui dentro que é esse projeto de gamificação que vai ter nessa plataforma aqui então vou mostrar para vocês algumas informações que eu já destaquei aqui para ficar mais rápido agora tem uma mecânica de Gold esse Gold é uma moeda interna da plataforma e você ganha um Gold a cada vez que você coleta um NFT aqui então todo dia que você entrar aqui você vai coletar uma NFT e você vai automaticamente ganhar uma moeda e a partir do momento que você se cadastra aí pelo meu link na descrição você vai ganhar 10 moedas já então você clicando aí se cadastrando pelo meu nem você já ganhar 10 moedas e todo dia você vai ganhar uma moeda por pegar essas NFTs que estão sendo gerados aqui cada 20 a cada 10 e 25 com você consegue pegar uma coleção de blind box tecnológica é então quando você bater essa meta aqui de 10 e 25 de 10 a 25 moedas você vai poder ganhar uma box aí que vai ser dropada para você então você vai ter que entrar diretamente na plataforma que você vai pegar uma NFT extra e essa NFT pode ser de raridade mais alta tipo mítica rara enfim é possível que futuramente você possa também dar esses Gold aí para as pessoas fazer troca né do Gold vender um NFT aqui outro eles não vão se tornar diretamente um Marketplace de NFT não nessa primeira fase mas eles estão fazendo isso exatamente para expandir o projeto e você vai receber dez gols como eu disse para você clicando aí no link na descrição para se inscrever esses NFTs aí você vai poder vender é por exemplo aqui tá dizendo ó que é na o Marcelo Maia netício ainda não mas você vai poder fazer a exportação dos NFTs aqui dentro para a sua carteira e essa carteira você vai poder transferir para o PC que eles já estão trabalhando nisso eles já fizeram um beta na no mês de abril e esse beta tá rolando e vai ter a integração direta com o PC então todas as NFTs que você tiver aqui na sua conta atualmente que vocês foram coletando vocês vão poder enviar para a Open se e vocês vão vender eu vou falar para vocês também as porcentagens que vocês vão ter que devolver aqui para o site porque eles vão ter essa mecânica na própria Metadata da da NFT se você ainda não sabe como funciona da NFT a NFT ela é assinada no protocolo no caso aqui vai ser o protocolo da etéreo na rede etéreo e isso é enviado para blockchain essa informação não pode ser mais transformada né depois que você faz isso por isso que as NFTs se tornam é ativo de uma pessoa e esse ativo pode se valorizar porque ele é único e dentro desse dessa blockchain desses desse contrato de blockchain tem os metadados esses metadados determinam a raridade da da coleção quem criou essas informações centralizadas nele então a partir do momento que você assina que você vai assinar o contrato para receber essas NFTs na sua carteira você automaticamente vai estar assinando também o contrato de de porcentagem que vai ter então por exemplo você pegou uma aqui e você vai lá e vende por 100 matic no caso 100 dólares ali que tá orbitando entre 91 dólares agora matic 20 por cento desse valor vai voltar para para essa plataforma aqui em formato de 10 por cento para plataforma e 10 por cento para artista que que o você vai criar essa NFTs então quer dizer o que tem muita NFTs aqui todo dia tem um NFTs diferente então essa NFTs são criadas por pessoas inclusive se você for um artista é sobre quiser trabalhar com eles eles também tem vagas abertas para você criar suas próprias NFTs aqui os design das NFTs para eles brotarem nesses objetos 3D aqui que são os bonecos e como eles dizem aqui a cada transação você vai gastar de 2 a 3 centavos porque na rede Polygon é a matic aqui e você vai poder vender nesse mercado secundário que vai ser a OpenSea no primeiro momento vai ser OpenSea eles também querem expandir para outras plataformas não pode ser que também seja o Red Bull toda essa Mintable todas essas plataformas inclusive as plataformas da rede Solana eles estão usando o protocolo agora nesse momento da polkadot porém eles podem mudar futuramente então você tem que também entrar no discórdia dos caras para entender o que está acontecendo todas as informações que são liberadas para o blockchain vão ser transmitido com essa metadada aí progresso da da arte né por exemplo você vai tirar aqui um NFT então na metadata como diz aqui vai estar mostrando quem foi que criou quem é o holder inicial foi quem foi que mentou que no caso foi você e aí vai ter todos os dados de raridade e tudo mais inclusive tá a as NFTs aqui que foram mentadas por contas aleatórias que não foram usadas ou movimentadas vão ser queimadas então vai trazer mais valor ainda para coleção e todas as NFTs que você pega aqui diariamente são limitadas também então quem pegou pegou quem não pegou não pega mais isso também traz valor para coleção bom basicamente é isso toda essa atualização que tem no projeto e a segunda fase do projeto aqui também tem essas moedas como eu disse para vocês você vai ganhar 10 menos a partir do momento que você cada tal e pelo meu link e toda vez que vocês coletarem aqui uma NFT vocês vão receber também uma moeda e essa moeda você vai poder usar para comprar NFTs de raridades maior aqui dentro da própria plataforma essa moeda ainda não pode ser trocada por dinheiro porém futuramente no White Paper deles eles já estão garantindo que essa moeda pode sim se tornar um toque aí para você trocar por dinheiro então fiquem atentos essa é uma plataforma que tá começando agora em relação a ser uma plataforma de NFT integrada com a OpenSea então tem muita coisa legal que vai vir pela frente a partir do momento que você fizer cadastro você vai entrar aqui e vai conectar a suas redes sociais Johnny mas porque porque cada vez que você conecta a sua rede social aqui uma dessas aqui ou pode ser tudo se você tiver você vai ganhar uma moeda a mais e além disso você vai ter que conectar aqui sua carteira da ethereum Johnny mas tem aqui é Polygon e Ethereum você não sabe ainda sobre muito sobre o blockchain a Polygon é o layer 2 da Ethereum então basicamente é a mesma rede então você vai você vai simplesmente abrir sua metamask e copiar o endereço de ethereum que tem nela ou endereço de Polygon tanto faz e você vai colar aqui em Ednal vou fazer esse processo agora e vai colar o seu endereço da da metamask e essa 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 carteira que você já pode ver como vai conectar para sua OpenSea assim que liberarem em breve tá você não precisa adicionar sua rede da Polygon aqui que é o mesmo endereço então não tanto faz mas basicamente isso depois que você fizer isso você pode entrar aqui em dar um escuro aqui para baixo né só para facilitar em clicar em today e aqui você vai ser direcionado aí para o presente né o nft de hoje e o nft de hoje aqui é o do charco o que o presente do dia e eu vou receber aqui junto com vocês bom eu peguei aqui e foi um item comum né eu vou dar um like aqui porque tem essa parte de de gamificação também quando você dá like você também recebe aí alguns pontos aqui ó viu amor quando você dá like em outros nft de outras pessoas você recebe uma moedinha aqui então eu ganhei ele aqui esse tubarão aqui ele não tem nenhum desenho até né branco e eu possuo ele e ainda vou ter direito aqui então um drop secreto aqui no meu no meu bloco tinha aqui que a minha info de bloco tem dele a gente pode ver que eu mentei aqui os o de número 73 mil e é da terceira onda e o supply é de 90 então vocês vão ter que correr agora para pegar porque daqui a pouco vai acabar tá e você pode baixar o aplicativo aqui e você vai ver no VR aí se você tiver um óculos VR ação antes que eu esqueça aqui você clicando em perfil clicando na sua atividade é um index de atividade você vai ver os seus pontos aqui que você tem aqui que você pode coletar diariamente através da sua coleção são três pontos por a cada dez figuras que você tem então a cada dez dias que você recolher essas 10 nfts você vai ter três pontos a mais aí um ponto pela atividade do dia que eles vão sempre liberar uma atividade que você quer curtir algum post dele em alguma rede social e um ponto para cada pessoa que você indicar aqui também e essa pessoa coletar cinco cinco figuras aqui né então passar cinco dias aqui e um ponto por preencher todas as suas redes sociais como o país etc ela etapa que a gente fez antes e cinco contos se você tiver um expo olímpics na sua coleção que foi uma coleção passada que eles fizeram acho que foi ali no começo do ano infelizmente quem pegou pegou quem não pegou não pega mais então basicamente estão em resumo se tornou uma ficou um pouco mais gamificada tem a moedinha assim a moedinha aqui que vai ser futuramente o token e vai ter integração em breve ainda nesse ano aí no meio do ano com a meta mask que vai vai entregar todas as suas nfts que você pegar aqui para open se e as contas inativas e as nfts que não foram que foram coletadas mas não foram utilizadas elas vão ser queimadas trazendo mais valor e você vai poder vender pelo valor quiser tirando vinte por cento aí da plataforma que vai dividir entre a plataforma e o artista de royalties bom basicamente é isso espero que tenham gostado do vídeo de hoje eu tentei reunir as mais as melhores informações ainda ninguém fez o conteúdo sobre essa atualização e vocês sabem que eu sempre tento trazer o máximo de conteúdo de cultura do mundo dos nfts e principalmente o culto de bloco tinha aí para vocês então muito obrigado por ter assistido até aqui lembrando que o vídeo que tá rolando sorteio tá na descrição e no card desse vídeo e se você quiser me apoiar tem o link da lupi aí para você fazer compras de criptomoedas pagando por pixie enviar diretamente para carteira sem taxa nenhuma se você comprar vinte reais de matic por exemplo você vai receber vinte reais de matic sem nenhuma taxa então muito obrigado por estar sempre comigo muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas e até mais e aí e aí e aí